Fala seus loucos, seja bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre filme romântico, que saiu no Netflix há uns dias atrás, eu acho, não sei, não sei é recente, que é Barraca do Beijo 2, a continuação daquele filme Barraca do Beijo, onde ele se apaixona pelo Noah, e fica com ele junto, o Noah, que já é mais velho que ela, ela está no segundo médio ainda, e ele está se formando, então ele passa na faculdade em Harvard e vai estudar em Harvard, só que longe dela, aí começa a relação deles a esfriar, obviamente estão distantes, não podem fazer nada, não podem conversar, só podem se ver, então essa relação começa a esfriar, obviamente, daí a Ellen está normal lá e ela começa, aparece um outro bonitão lá na escola, no colégio, que é o tal do Marco, e ela começa a se envolver com esse cara aí, ele está sempre onde ela está, onde ela vai, está sempre perto dela e tal, e lá o Noah, na faculdade não dá tanta bola para ela, eles nunca conseguem se falar, ou ele está saindo, ou ela está saindo, ou ele está saindo, ou ela está saindo, então eles meio que não conseguem se falar, e começam a aparecer pessoas na vida deles diferentes, como o Marco, como a Chloe, que é uma mulher que aparece lá para o Noah, e ele gera uma grande amizade com ele, então daí eles ficam, o Noah fica muito amigo dessa Chloe, e ela começa a ficar muito perto desse Marco, daí tá, né, e esse filme não rola muito, primeiro primeiro, meio que rola toda a, digamos assim, o arco, os arcos, né, em relação a Barraca do Beijo, em C, convidar o Noah para ir para a Barraca do Beijo, para ela dizer, ah, aconteceu tudo o que aconteceu no primeiro, nesse não, isso rola mais na Ellie, tentando resolver coisas e tirando coisas da cabeça, onde ela não, tipo, não consegue entender, né, tá, beleza, vai acontecendo várias tretas aí, né, ela vai se aproximando do cara desse Marco, ela entra naqueles concursos de dança mania, aqueles de máquina, sabe, para poder tentar ganhar um dinheiro, porque ela queria ir para a Harvard para ficar perto do Noah, e ela tenta fazer isso aí, ela começa dançando com o amigo dela lá, que é o irmão do Noah, daí ele finge que ele se machucou, daí o Marco dança com ela, então eles têm mais chance de ganhar, porque o cara é bom também aquele negocinho dança mania, aqueles que ficam pisando o botão, seta para frente e para trás lá e dança, daí eles começam a trabalhar junto, fazer uma coreografia para dançar naquilo lá, ela fica cada vez mais preocupada com o Noah, porque ele fica saindo com essa menina, e ela fica desconfiada, e até um dia que ela vai lá, na faculdade do Noah, tá, e ela conhece a menina e tal, e ela acha um brinco da menina embaixo da cama, ela acha que o Noah pega na menina, né, e começa a tratar ele meio estranho, começa a ficar meio distante, e começa a se aproximar mais desse Marco, e vai acontecendo uma sucessão de coisas que, né, tipo o Noah achando que ela não quer mais ele, tá, e ele, ela não faz, não se fala, e começa meio que se afastar cada vez progressivamente, achando que seria o melhor, até, e ela também fica atrapalhando o namoro do, do irmão do Noah lá, não lembro o nome dele, Lee, Lee, fica atrapalhando, porque ela fica sempre junto com ele, tá sempre junto com ele, tomando todo o tempo dele, fazendo as coisas dele, que ela quer, e a namorada dele nunca tá junto, nunca tá presente, nunca tá participando, e tipo, ela tá meio que atrapalhando várias pessoas ao mesmo tempo, né, atrapalha o Lee, que é o amigo dela lá, de uma longa data, que não tem aquelas regras lá do clube do primeiro, e atrapalha, e fica desconfiado do Noah, e se aproxima desse Marco, então ela tá arranjando vários problemas na sua cabeça dela, até que ela vai lá, né, lá, conhece a menina, e aí descobre que a menina é, é, vai tirar vários fatos, e ela acha ela muito bonita e tal, eu no filme não achei ela nada muito bonita, aquela clube, mas tudo bem, nem a própria Ellie eu achei grande coisa, mas, né, é o filme, daí o Noah, não dá a entender que não, mas também não dá a entender que sim, daí eles meio que brigam, daí ela vai embora, depois ela explica que achou que ele tava traindo ela, daí ela fala que não, daí ela confia nele, daí ela fala do brinco, que ela lembra cada vez mais, achando que ela tá traindo escondido, né, fazendo coisa escondida e tal, até que daí chega o grande dia dessa participação nesse dance mania aí, aqueles bolos, uma coreografia tudo louca lá, daí ela dá a coreografia, tá e tá dançando e tal, e no final eles param numa posição assim, a dar um beijo nesse marco, né, e daí o Noah, que tava lá todo felizão na plateia olhando, né, vê aquilo ali, fica oriçado, sai correndo, ela vai atrás, nem não consegue falar com ele, daí no outro dia, que lá eles comemoram o 4 de julho, se não me engano, que é o dia da independência, né, eu acho que foi isso que eles estavam comemorando, daí eles iam fazer um jantar com as duas famílias, a família dela é a família do Noah e do Lee, tava todo mundo brigado com ela, ninguém queria falar com ela, daí eles meio que brigam no coisa, no jantar, daí ela consegue guardar os conselhos lá, ela consegue se reconciliar com o Lee, consegue falar com o Rachel, que é a namorada do Lee, consegue se ajeitar com ela também, daí só faltou o Noah, daí ela meio que tá querendo abandonar ele, porque acha que tá traindo, só que daí a Chloe, né, que é a grande amiga do Noah, né, fala assim, ó, pensa pro lado dela, olha tudo que aconteceu, brinco que ela achou, não tá conseguindo falar mais, tá cada vez mais distante, então ela tá meio que encaixando os fatos, achando que você tá traindo ela, mas não tá, né, tenta falar com ela, tenta explicar pra ela e tal, aí eles vão lá, no final de tudo, né, meio que o Marco queria ela, né, ela não queria o Marco, ela queria amar o Noah ainda, que é o, ele fala uma voz assim assim, ai eu queria você, ele fala uma voz assim assim, bem fraca, parece que ele tá morrendo, parece que tá sem ar, o tempo todo numa dublagem, né, mas tudo bem, daí, no final das contas ela vai atrás do Noah lá no aeroporto, quando ele tava indo embora, e ele vai atrás dela na barraca do beijo, né, depois desse encontro lá no primeiro lugar, onde ele se beija, primeira vez lá, que era um, tinha um casebrinho, tipo, sei lá, não sei como vai explicar aquilo lá, que eles estão no meio do nada lá, e se beijam, tá, e voz de reconciliação, né, e o Marco fica triste porque não conseguiu falar com ela, nem a barraca do beijo foi mais um sucesso de novo, conseguindo o Marco lá no lugar, conseguindo várias coisas lá no, arrecadar o dinheiro pra faculdade, pra colégio de novo, né, pra formar, pro baile de formatura, e tudo acaba bem, digamos assim, ela acaba recebendo, ela tava se inscrevendo também em faculdade, ela recebe lá a resposta de Harvard e de Berkeley, bem que Berkeley, acho que é Berkeley, né, que ela foi admitida nas duas colégios, porque ela tava fazendo de uma carta lá, e os colégios não tavam aceitando aquela carta, tipo uma redação que eles fazem lá pra entrar, e os colégios não tavam, e as faculdades não tavam aceitando, não tavam gostando daquela redação, ela não tavam se mostrando quem ela era, então ela faz uma redação mais natural, e as duas faculdades adoram, e queriam chamar ela pra estudar lá, daí ela não decide mais na faculdade que ela vai, mas isso é pra deixar um gancho pra um terceiro filme, né, que vai ser a hora de decidir a faculdade se ela vai pra Berkeley com o amigo ou vai pra Harvard com o namorado, né, essa é a decisão do terceiro filme, que vai ser vai num rolo desgraçado pra chegar nessa decisão, né, e no final das contas ela consegue lá, o Marco fica chorãozinho porque queria ela e não conseguiu, e ela fica com o Noah lá e vive e continua a vida dela até um possível terceiro filme, que eu acho que deixar esse gancho no final do filme, onde ela vai escolher a faculdade e vai dar mais um rolo na vida dela, né, um filme daqueles comédia romântica, simplão, né, aquele que você, se você parar pra ver, você vê, mas vê com a sua esposa, namorada, mulher, sei lá, vê com alguém que você tem, né, é um filme que eu recomendo você a ver, é um filme sem nada muito pertencioso, nada muito genial, nada de novo também, aquelas tramas de sempre que vai e volta e acaba ficando de novo com o cara que ela queria, né, aquelas tramas de sempre e recomendo você a ver, tem no Netflix, chama Barraca do Beijo 2, então é isso aí galera, não esqueça de se inscrever e deixe seu like, até mais.